Fala galera, meu nome é Kati e eu estou aqui a convite da São Brás para compartilhar com vocês dicas de filmes e séries. Vou começar com o meu gênero favorito da vida toda, que é comédia romântica, mas fala sério, quem não gosta de juntar amor e risada numa coisa só não tem erro. No gênero, o meu filme favorito é O Amor Não Tira Férias. Se você não viu, por favor, veja esse filme. E se você já viu, reveja que ele é uma delícia, ele entrou há pouco tempo no catálogo da Netflix, então vale a pena. Trilha sonora, fotografia, protagonistas, o filme é todo maravilhoso. Por favor, vejam. Ainda no gênero comédia romântica, vamos falar agora de série, a série Valéria. Conta a história de Valéria, que é uma escritora e das suas três amigas fiéis e você vai dar boas risadas. O filme se passa em Madrid, eu sou suspeita porque eu adoro um cenário europeu. Por favor, veja que também é muito divertida. Figurinos lindos, se você gosta de moda, também vai curtir. Agora, mudando de gênero, vamos falar de baseados em fatos reais. Minha dica de filme é o filme 18 Presentes, que é um filme italiano que conta a história de uma mulher que quando vai dar à luz a sua primeira filha, descobre que tem câncer de mama em estado avançado. Então ela deixa 18 cartas, 18 presentes, pra sua filha, cada aniversário, e lendo, e de alguma forma fica próxima dela. Ela é uma delícia. Apesar de ser uma história triste, a Netflix conseguiu contar de forma leve e você não é sofrido. Diferente da série, também baseada em fatos reais, que eu vou indicar pra vocês agora, que é a série Olhos que Condenam. É uma série forte, intensa, bem dolorosa. E se você não viu, por favor, veja. Fala sobre o caso de cinco meninos negros que foram acusados injustamente por um crime que não cometeram. Eu acho que no tempo que a gente tá vivendo, é impossível ver essa série e não ficar movido a querer mudança. Então, são dicas que eu dou pra vocês, que eu garanto que todas essas, quem vê vai adorar. Então, espero que vocês gostem. Aproveita e me segue lá no meu perfil pessoal, que acho que você vai gostar, que de vez em quando rola dica por lá também. Obrigada, São Brás, pelo convite. Eu adorei. Beijo e até a próxima. Tchau, tchau.